Boa noite, gente linda! Tá começando mais um Clube Mix aqui na Mix TV comigo, o Lord F The Only One. E aumenta o volume porque hoje vocês vão ver um Clube Mix diferente. Por que isso tá de dia? Eu vou explicar. Por que disso o Clube Mix diz, sendo que ele passa a noite? É o seguinte, as lojas não abrem à noite ainda. Então eu quero que vocês me acompanhem porque eu vou comprar a minha árvore de Natal. Finalmente chegou a época do ano que a gente pode decorar a casa de Natal, que eu amo Natal. Acho lindo, sabe? Vocês estão preparados? Calma aí, gente. Eu só vou ali pegar as coisas, pegar a chave do carro, pegar outra câmera e a gente já partiu para o shopping. Eu também vou, gente. Não vai, não? O que é isso, Fernandinha? Gente, essa minha irmã Fernandinha, peraí que eu tô apresentando com o Clube. O que que foi? Caminhou. Eu não vou, vamos embora. Ixi, Maria. O que é isso, Maria Fernandinha? Tá ficando doida? Bom, gente, voltamos. E como vocês viram no bloco anterior, eu tô indo buscar uma árvore de Natal pra mim e decidi gravar pra vocês. Como vocês viram, ela se intrometeu na história toda aqui, mesmo sem ninguém pedir pra ela. Partiu comprar a árvore de Natal. Vai atrás! O lugar de criança é atrás. Eu acredito, gente, que todos deveriam comemorar o Natal, sabe? Independente da religião, a gente deveria comemorar essa bondade que o Natal traz no coração das pessoas. Tá aí, Fernandinha? Tá ouvindo? É muito importante que as crianças ouçam isso. Porque, gente, o bem a gente tem que fazer não importa quem. A gente tem que se ajudar. O bem depende da gente. A gente depende de fazer o bem. Ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente tem que ajudar uns aos outros a fazer o bem. Entendeu? Entendeu, Fernandinha? É isso, gente. O bem depende um dos outros. Eu mesmo, agora, pra chamar o clipe, dependo do DJ. Que, às vezes, é um pouco lerdo. Todos sabemos disso já. Mas eu amo o DJ. Inclusive, eu vou fazer o bem pra ele agora e chamar o clipe. Solta o som, DJ! Finalmente! Gente, finalmente vai comprar nossas coisas. Uma cheira de comida, né? Finalmente vamos ser felizes. Ficar muito cheiro de comida. Eu amo comer. Aqui, gente. Gente, é Natal. Então é Natal. Chegamos aqui no shopping e eu vou procurar uma árvore. Será que eu vou achar? É que eu quero aquelas bem bonitas, assim, tipo de filme mesmo, sabe? Na verdade, eu tô querendo levar aquela ali mesmo nos trás. Grandiosa, maravilhosa. Mas eu não sei se eles embrunham pra presente. Quanto eu vou procurando aqui? Solta o clipe aí, DJ. Acho que é pra lá. Não, eu acho que é pra lá. Eu tenho certeza que é pra lá. Não, eu vou pra lá. Eu tenho certeza. Voltamos, gente. Como vocês estão? Olha, só sei que eu não achei a loja ainda que eu queria comprar minha árvore de Natal. Ninguém é obrigado a fazer nada com fome, não é verdade? Porque o mundo vive de comida, gente. A comida é o combustível do mundo. Ninguém funciona. Nada dá certo sem a comida. A comida vai fazer eu achar a loja que eu quero pra comprar a árvore que eu quero. Mas eu vou achar. E como eu não sou bobo nem nada, aproveitei pra fazer uma paradinha, uma boquinha. Eu dependo da comida que eu vou comer agora pra achar na árvore de Natal. E depois que eu comer, eu tenho certeza que eu vou achar. Enquanto eu tô comendo aqui, DJ, solta o som. Chocolate. Gente, achei a loja. Olha que lindo, que mágico. Ai, eu achei lindo. Olha essa árvore. Ai, gente, acho que é essa, né? Peraí, deixa eu chamar vendedora. Ai, eu tô apaixonada. Olha que mágico que é o Natal. Ai, eu tô apaixonada, gente. Eu acho lindo o Natal, acho mágico. Não, já embrulha, já leva. É, mas eu gosto de embrulha, assim, bem grandão. Nossa, que linda. Ai, gente, que linda. Mas será que essa daqui vai dar lá em casa, Maria? Acho que não, já podia vir montada, né? Já vim. Ai, eu quero abraçar essa árvore. Precisa decorar também, né? Não é só escolher a árvore. Realmente. Ai, gente, que lindinho. Olha, um Papai Noel. Ai, eu quero tudo, gente. Gente, eu quero tudo. Gente, para tudo, eu quero tudo. Eu gostei desse, ó. Um globinho do neve, uma gracinha, acho lindo. Esse é um cupcake. Eu acho que a gente tinha que dar alguma coisa bem comida. Até a minha árvore tem que ter cupcake. Comida. Porque a árvore tem que definir a gente. Não adianta negar. A gente gosta de comer mesmo, entendeu? A árvore tem que definir a gente. Então a gente tem que levar o quê? Comida. Comida. É de comida que o povo quer. E é comida que na árvore vai ter. Mesmo virtual, comida é comida. Comida. Então, gente, já escolhi minha árvore. Agora vamos de música. DJ, solta o som. Bom, Fernandinha, então missão cumprida, né? Já compramos nossa árvore, nossos enfeites. Agora só falta decorar. Eu amo isso, sabe? Dezembro, Natal, as pessoas ficam mais amorosas. Eu estou até gostando mais de você, depois de você ter vindo aqui comprar a minha árvore comigo. Você vai me ajudar a decorar? Ah, eu posso, sim. Agora vai para lá. Gente, o que interessa é que agora a gente vai de clipe. Solta o som, DJ. Gente, o Clube Mix de hoje, infelizmente, acabou. Mas não se preocupem, não. Amanhã eu estou de volta. E amanhã vocês vão me ajudar a montar a árvore de Natal, que vocês me ajudaram a comprar. Nada mais justo que vocês me ajudaram a montar também, né? Porque eu não posso fazer nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho no Natal. A gente tem que fazer o bem e fazer junto com os outros. Agora vamos embora. Beijo, gente. Até amanhã. Tchau. Vem, Maria Fernanda. Vem, ela vai da. Vem, ela vai lá. Vem, ela vai, isso é o bem elee. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL